Os que mais querem jogar e não sabem como. O outro chegou atirando para todo lado. Não sabe como acaba de jogar. Chegou lá com a minha fotinha, dizendo que era eu. Depois vi o que eu fui. Fui bem clara com ele e falei que... Ele falou, o homem que é para você, ele tem tatuagem na cabeça. Falei, você já disse logo. Eu não gosto de homem com tatuagem na cabeça. Depois, afinal era a Andreia, mas afinal já era a Jéssica. Eu não sou, eu não sou, nunca, não é para que valha, justo. Ele falou-me sim off. Ele falou-me sim off. E vem falar de jogo, vem julgar o jogo. Ele disse mesmo que o jogo dele vai ser aproximar-se do Savate para ser amigo do Savate. Porque o Savate é muito forte lá fora. Isto foi as palavras dele, que infelizmente não foram ouvidas porque ele disse me off. Mas que o jogo dele iria ser aproximar-se do Savate porque é a pessoa mais forte lá fora. E agradar a Jéssica. Ou seja, ele disse-me isto. Na sexta-feira, faz hoje uma semana, antes da gala. Que ele veio aqui e falou comigo antes da gala. Antes da Jéssica e do Savate saírem. Portanto, ele chegou a dizer assim. Fogo, e agora? O que é que eu vou fazer? O meu jogo? Já não tenho aqui o Savate. Que ele ia aliar-se ao Savate. Tipo, juntar-se. Por isso é que ele dizia, Savate conhecímos lá fora e quero fazer uma sessão de fotos contigo. Já estava a querer tentar criar. Já estava, sim. E a situação dele era agradar a Jéssica. Era agradar a Jéssica, engraxá-la. Engraxá-la? Engraxar. Tipo, imagina, ela pede isto, ele faz logo. Pede qualquer coisa. Marionete. Mas o Enzo é que joga e eles não jogam. E eles não jogam. Eles tentam jogar e não conseguem. Ele tentou para todo mundo aqui. Pronto. Quando ele viu que ia sair, mostrou a minha fotinha ali. Quando eu vi que comigo não ia rolar, porque ele falou assim para mim, ó. Por que o Enzo? Por que o Enzo? Ele tem muita garganta nos depoimentos. Ele chega aos depoimentos. Ai, eu vou saltar para cima dela e vou fazer. Ai, vou fazer bem e ser. Muita teoria. Pois. Vem aqui atrás do armário, tapa o meu micro e o do dele, que ele faz assim. Tapa o micro dele e tapa o meu. Olha, eu disse isto, isto é depoimento, não te assustes, ok? Eu disse que ia jogar forte para cima de ti. Pá, mas sabes que isto é um jogo e eu tenho que fazer por cá ficar. E o Enzo é que joga e eles não jogam. Se querem, se as coisas são assim, para ficarem aqui tudo, aqui as cartas em cima da mesa, vamos pôr as cartas em cima da mesa. Vai haver uma oportunidade destes para a semana, se a gente ficar. Eu estava a comentar ainda a bocado com o Enzo. Quando tu foste te pôr, que estão sempre a tentar pôr nós os três uns contra os outros. Eu já senti. Eu falei isso depondo, eu falei isso depondo. E sempre fica tentando colocar a gente contra você, pelo fato das palavras de falarem. Você vai ver depois, vai ver depois, por que vai ver depois? Então, mas você não fala aqui agora para se resolver todo mundo aqui agora. Vai ver depois, por que? Para deixar uma incócrita na nossa cabeça, subtenida, porque o que ela fala, o que ela deixa de falar? Eu vou ver depois, eu não tenho coragem de falar. Porque depois não tem nada para mostrar. Claro. Claro.